A gente fala sobre o Balneário agora, porque nos dias 23 e 30 de julho, a Prefeitura de Três Lagoas promove o projeto Tardezinha no Balneário, com food truck e show ao vivo. Com foco em ampliar a promoção do turismo local e permitir mais uma opção de lazer para os três lagoenses e quem visita a cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dará início ao projeto Tardezinha no Balneário, como explica a diretora de turismo, Lidiane Ferreira. O projeto Tardezinha no Balneário, ele nasceu com o objetivo de fomentar que as famílias possam estar frequentando o nosso Balneário Público Municipal. Então, o principal objetivo é que a família que está aqui na nossa cidade e que os visitantes também possam desfrutar de uma tarde inesquecível lá no nosso Balneário Municipal, que está sendo tão bem cuidado pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro. O projeto Tardezinha no Balneário já começa neste final de semana. Vai ser neste domingo, dia 23, meio-dia, e a atração será o Grupo Caraca Moleque a partir das 14h30. Além de shows, haverá ainda a Praça de Alimentação. É com alguns food trucks e estará disponível lá para vocês em uma tarde que está marcando muito sol, né? E aí a gente vai poder estar lá desfrutando de um dia especial que foi pensado com muito carinho para a nossa população. No dia 30 de julho, que também é um domingo, a apresentação fica por conta do projeto Nossa Vibe, também a partir das 14h30. E devido ao período das férias escolares de julho, o Balneário Municipal está movimentado também durante a semana. A criançada aproveitando esse período para curtir o Balneário. Sim, tem muito espaço disponível, muita grama e um parquinho totalmente estruturado para que você possa levar o seu filho para estar lá passando um dia de lazer. E como essa garotada tem aproveitado? Essa turminha, por exemplo, era só alegria. A Melissa e os coleguinhas aproveitaram as férias para se divertir no Balneário. Eu vim, essa aqui é a primeira vez, mas é bem legal. A Laura de Araújo também gosta de aproveitar as férias no Balneário. Sim, eu gosto de vir, já vim duas vezes. O que você gosta de fazer aqui? Ah, brincar, brincar de bola. A Mariana Tomé também aproveitou o dia de férias para passear no Balneário. Ah, é super legal, espaçoso e gostoso.